E o nosso comentário de hoje fica por conta do padre Sérgio Augusto Belmonte, da paróquia São Jorge, lá em Porto Alegre. O assunto é sorrir, um santo remédio para os males do corpo e da alma. Vamos ver. Sorriso é a expressão em que os lábios demonstram alegria, contentamento, mas também o sorriso pode expressar ironia, loucura, malícia e outras emoções. O sorriso pode demonstrar também loucura, gentileza e maldade, é claro. Mas acima de tudo, o sorriso representa felicidade. O que expressa o sorriso? O sorriso expressa o afeto positivo de emoções, de prazer e alegria. O sorriso é um gesto universal de felicidade. O sorriso não é algo privado de um povo, de uma raça, de uma nação, de uma cor, de uma condição social. Ele representa um gesto universal de felicidade. O que significa sorrir para uma pessoa? Isso é importante para nós. Significa aproximar as pessoas. Se você quer afastar uma pessoa, não sorri para ela. Mas se quer aproximar, sorri. Sorrir, portanto, é o melhor método de começar relacionamentos. Quando encontramos uma pessoa sorridente, naturalmente sentimos maior empatia com ela e por ela. O sorriso é um fator de atração tão poderoso, escute bem, isso é bom para os jovens saber. Tão poderoso que supera até a aparência física. Até pode ser feinho, feinha, mas sorriu? O que o sorriso diz sobre uma pessoa? O sorriso é a janela da alma. Revela quem uma pessoa é. O sorriso é a expressão da alegria vinda de Deus. É santo, é benigno. Quando você rir, você reconhece a alegria do Senhor que dá a todos nós, humanos, os recursos divinos de viver com dignidade, apesar de toda angústia reinante dentro e fora do nosso próprio coração. Vamos sorrir, né gente? O vídeo que a gente acabou de ver é um trecho da homilia que o padre Sérgio fez ontem, durante a missa de encerramento da festa de Nossa Senhora do Sorriso.